Durante o decorrer desta sexta-feira, nós vamos seguindo com mais nuvens na faixa leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e leste do Paraná, por conta do transporte de ar frio e úmido que vem do mar em direção ao continente. Esse processo dinâmico faz com que as nuvens, elas até permitam com que o sol se faça presente por alguns intervalos nessas áreas e ao mesmo tempo algum chuvisco, alguma garoa ocasional não pode ser descartada por conta da altura dessas nuvens que estão em torno dos seus 900 metros, 600 metros. Nas áreas do oeste de Santa Catarina, meio oeste, serra, todo o espaço do Paraná, todo o espaço do Rio Grande do Sul, bem dizer, vai seguir com o tempo mais estável, com o predomínio do sol, bastante calor, temperaturas que podem chegar até a casa dos seus 30, 32 graus. Maior parte do período segue relativamente aproveitável para as atividades no campo e no ar livre. Agora, durante a tarde tem uma remota chance para ter algumas pancadas passageiras isoladas por conta do maior aquecimento diurno, mas falta umidade para ter esse processo. Então nós vamos seguindo aí com bastante aquecimento no decorrer aí desta sexta-feira. Em relação ao fim de semana, esquenta bastante. Tanto no sábado quanto no domingo, mantém o tempo bom, com o predomínio do sol em praticamente todas as regiões. Sol predomina com o calor acentuado, com temperaturas que podem se aproximar da casa dos seus 33, 34 graus na maior parte do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e as regiões do sudoeste do Paraná. Ou seja, lá naquela região mais de Santa Rosa, aquela região mais do norte, as áreas ali de Carazinho, Rio Grande do Sul, Chapecó, Joaçaba, as áreas ali de Pato Grão, nessas áreas, segue bem quente. E nas outras regiões do sudoeste, também ficam próximas aí dos 30 graus, mas não sobe mais tanto. Apenas no sudeste aí do Rio Grande do Sul, ali na divisa, pode até fazer um calor também acentuado. E nas áreas do norte do Paraná, também segue quente com marcas próximas dos 30 graus. Pontualmente, por conta do calor e da própria umidade relativa do ar, não pode ser descartado algumas pancadas passageiras isoladas de verão. Durante o domingo, o calor associado ao alto padrão de umidade relativa do ar, em combinação com a aproximação de uma frente fria, gera núcleos de instabilidade multicelulares que podem organizar alguns temporais, com chuva forte, graniz e ventania. Então, primeiro, dá aquela boa esquentada pela manhã, com sol e algumas nuvens. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente do centro-sul do Rio Grande do Sul, já pode ter algumas pancadas passageiras já pela manhã. Nas outras regiões do centro ao norte do Rio Grande do Sul, incluindo Santa Catarina, Paraná, segue com muito calor, temperaturas acima dos 30 graus. No oeste de Santa Catarina, uns 35, 36 graus. Até uns 37, 38 ali em Itapiranga, não duvido. Aqui em Chapecó, Guatambu, uns 33, 32. Nas áreas de Joaçada, 33, 32. São Joaquim, Elages, uns 30, mais ou menos 28, 30 graus. No litoral sul, Criciúma, Araranguá, Turvo, nessas áreas de Bras do Norte, quem sabe, até uns 33, 36 graus. Então, vai fazer muito calor. E nas áreas do norte do estado de Santa Catarina, incluindo o litoral do Paraná, aquela região da Lapa, Grande Curitiba, também próximo, acima dos seus 30 graus. E pancadas com trovoadas bem mal distribuídas. Numa área você tem aquela baita tempestade, com chuva, trovoada, graniz e ventania. E numa área vizinha ou adjacente, você não tem quase nada. São aquelas pancadas que são alimentadas pelo calor, pela umidade. Ou seja, é um processo termodinâmico. E também tem a aproximação dessa frente fria. Como essa frente fria se aproxima do estado de Santa Catarina, lá na alta atmosfera tem uma perturbação. Uma perturbação de ondas curtas. Então, gera essas instabilidades termodinâmicas para frontais. Por isso que os temporais podem acontecer ali durante a tarde, a noite do domingo. Outro detalhe que é importante, também está ressaltando, é que nós vamos seguindo com um padrão atmosférico bastante variado no início da próxima semana. Na segunda e terça, mais nuvens no litoral. Todo o litoral, com alguma chuva leve, garu, ocasional. E durante o decorrer da quarta, mais ou menos dá uma mesma... A gente vai ter um processo bem parecido, mas pode ter alguma pancada passageira isolada. E nos setores do oeste e meio oeste, tempo bom, com sol e algumas nuvens. E algumas pancadas com trovoadas bem aleatórias, típicas de verão. Então, para quem está aí no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, oeste do Rio Grande do Sul, a gente vai ter sol e variação de nebulosidade na segunda, terça e quarta. E aquelas pancadas com raios e risco de temporais mal distribuídos durante o período da tarde e turno da noite. A gente traz mais informações do tempo no decorrer dos próximos vídeos. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, se você gostou da previsão. A gente sempre vai tentando melhorar. Aos poucos, a gente vai trazendo também outras informações também para as outras regiões do Brasil. Aos pouquinhos. A medida que a gente for se estruturando, a gente vai também trazendo as informações para São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região mais do sudeste, a região do nordeste. Aos pouquinhos, a gente vai chegando nessas regiões. Por enquanto, a gente está fazendo só para o sul do Brasil. Então, aos poucos, a gente vai tendo esse espaço aí para trazer mais detalhes para essas outras regiões. Então, dá aquele like se você não deu, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. E o mais importante é ativar o sininho. Ative o sininho que tem aí no canto do YouTube e se inscreva no canal. Se inscreva e divulgue para o máximo de pessoas possíveis para que o canal se fortaleça, para que a gente tenha mais seguidores e que o vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. Então, façam isso, pessoal. Eu desejo para vocês aí um ótimo final de semana. Se cuidem. Muita atenção aí para não ter aglomeiros. Fique mais por casa mesmo. Se for no mercado, entre só uma pessoa. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. A todos os nossos telespectadores, ouvintes aqui do canal. Outra coisa, se inscreva no canal Peter e Coutinho. Lá vocês também vão ter uma previsão completa para todas as regiões do Brasil, do sul, e também para as áreas do Nordeste, com o nosso amigo Ronaldo Coutinho, que também traz essas informações. E aqui, logo, logo, mais tardar, eu já vou estar trazendo vídeos de tempestade. Quem sabe agora no domingo, como tem uma atividade convectiva mais interessante, a gente já possa estar fazendo uma caçada à tempestade. E daqui uns dias eu vou também trazer explicações sobre o que é uma frente fria, o que é um tornado, o que é uma micro explosão, o que é um downburst. Então, aos poucos, a gente vai trazendo, até daqui uns dias, inclusive, eu vou fazer algumas equações. Para quem gosta de matemática, física, também eu vou estar descrevendo algumas equações que regem alguns processos termodinâmicos e dinâmicos da atmosfera. É um pouquinho mais avançado, mas aí para quem tem interesse, quem sabe pode gostar dos vídeos. Um grande abraço, pessoal. Sem enrolações. Um bom fim de semana e até a próxima.